Capoeira Mataú Capoeira Mataú Capoeira Mataú Então, não foi a pessoa que foi pedir o filho não, cara. Pô, mas eu queria saber, tu ia querer quantos, hein? Não, 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 eu não falei em gato, rapaz. Pô, você me deu o seu telefone, foi você mesmo. Não, não. Tu ia querer quantos gatos mesmo, né, Elton? Não, eu não quero nenhum gato não, poxa. Aqui já tem gato que sou uma porra. E por que tu encomendou? Eu não encomendei gato não, rapaz. Eu vi com você, não sei quem é você, homem. Nem conheço. Não conheço, tu não conhecesse, tu não tava falando comigo. Conheço não, conheço não, cara. Não, Elton, vamos fazer o seguinte, eu tô notando que pode ser assim, problema de dinheiro. Se for problema de dinheiro, a gente faz o seguinte, toda vez que eu sempre passo vendendo por aqui, toda vez que eu passar minha princesa Isabel, você me dá uma parte pro dinheiro todo mês, pronto. Rapaz, mas é o seguinte, eu não é casa de dinheiro não, que vai comprar gato, pra que eu quero gato, homem? Rapaz, Elton, você me desculpe, mas eu acho que você passou um trote pra mim, viu? Passei nada, rapaz, você é louco, homem. Quem sou eu pra passar trote, homem? Não, porque você tá todo assim. Eu não gosto que ninguém passe trote pra mim ou passar pra alguém. Você fica dizendo, é a minha cara que não pediu os gatos? Não pedi, não. Então, eu já sei o que é, tu tira esses gatos pra vender churrasquinho de gato assado, não é? Rapaz, eu lhe respeito muito e admiro muito que você me respeite. Bem, o pessoal diz que tu fazia sopa de cabeça de gato. Rapaz, você é do respeito, pô. Se for pra fazer churrasquinho, eu não vou mais vender esses gatos pra você, não, viu? Deixa de ser sacana, rapaz. Não, é que não adianta nem insistir, eu não vendo mais gatos pra você, não. Deixa de ser fuleiro, rapaz. Rapaz, Elton, você falou comigo. Cabra assado, vai fazer... vai cachorro fazer, moleque, cê é veigões. E, moleque, eu sou velho, me respeito. Bem que o povo disse, nem você, nem ele, que eu pensei que era meio veiaca, não era? Eu sou veiaca. É? E não compra pra cá pra cê é veigões, não, cachorro. Paga só os gatos. Sim, veigões. E esses gatos não ficam separados pra você? Tá tudo pra sua mãe, se ela dá... Os gatos estão aqui tudo no saco. Tá no pra sua mãe. E o dinheiro que você ia pagar? Tá no seu pai, se ela dá... Então, fale mais pra não espantar os gatos. Eu falo em arco, não tem medo de cá pra cê é veigões. Venha pra cá, cê é veigões. Ah, tá devendo uns gatos. Viado. Aí, tá devendo uns gatos, tá vendo? Tá devendo o quê, cabra sem veigões? E o que que eu faço com os gatos que eu passei o dia juntando? Enfia no cê é da sua mãe, se ela dá... Aonde? No cê é da sua mãe, cabra sem veigões. Essa é hora do moção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL